Agora é hora de Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde! Toma um cafezinho e vamos? Vamos! Nossa, eu arrasei nesse cafezinho. Arrasou. Nossa, fui eu que fiz. Tá sensacional. Fui eu que fiz. Sensacional, parabéns. Tem duas coisas que eu faço muito bem. Sim, uma delas é café e a outra eu não posso falar no horário aqui. No Japão, um estabelecimento comercial chamado Restaurante dos Pedidos Errados decidiu contratar apenas garçons diagnosticados com algum tipo de demência, incluindo o Alzheimer. Pode contratar você, você não tem problema, mas pode contratar você. Não tenho Alzheimer, mas tenho isso. O objetivo era conscientizar sobre a doença e mostrar que devemos, viu? E vocês não me respeitam. E de respeitar as pessoas, apesar da probabilidade de receber um prato diferente do solicitado, os clientes aprovaram a iniciativa do restaurante. Eu não entendi. Como não? Ah lá, olha os garçõezinhos que bonitinhos. São senhorzinhos e senhorinhas, a maioria com Alzheimer. Certo. O que eles fazem? Eles esquecem. Então eles vão anotar seu pedido, eles esquecem o que você pediu. Grazem o prato errado. E eles pedem o que eles quiserem pra você lá pra cozinha. Então chega um prato. Entendi. Que você é uma roleta russa. Pode chegar o prato que você realmente pediu ou pode chegar um prato surpresa. Ai, gostei. Agora entendi. Aí você fica naquela. Qual prato será que vai chegar pra mim? Entendeu? Na Inglaterra, um homem passou perto de um estúdio de yoga. Olha, eu fiz yoga hoje. Assustado, ele ligou pra polícia e denunciou a suspeita de um assassinato em massa. Pois no local haviam várias pessoas deitadas. Ah não, não acredito. A polícia foi averiguar e constatou que eram apenas pessoas fazendo uma aula de yoga. Em posição de relaxamento. Ele deve ter passado, todo mundo deitado no chão, assim, com os bracinhos na posição lá de relaxamento. Não, sabe quando a polícia risca o corpo no chão? Olha pra você ver como a gente tá... Louco. Sugestionado. Tira a mão da boca. Ai, eu tô com uma pele aqui embaixo aqui, ó. A gente tá... Tudo seja... Nossa, até me perdi no que eu ia falar. Caramba. Sugestionado. Isso, isso aí, a achar que tudo é coisa ruim, o povo lá tava deitado relaxando, o cara achou que já entrou um cara com um metralhador e já assassinou todo mundo. Ele não ia nunca pensar no bobo. Na Austrália, um vídeo chamou a atenção. Nele, uma cobra da espécie Piton Tapete é flagrada escalando uma árvore após sair de um telhado. Muitas pessoas achavam ser um vídeo fake, mas depois de algumas análises e pesquisas, a veracidade do vídeo foi confirmada. Olha só. Tem um vídeo? Oh! Caraca! Caraca! Meu Deus, você já viu uma grossa desse tanto, Rô, na sua frente assim? Não. Não. E olha... Grossa e comprida. E isso que eu ia falar, o comprimento. Meu Deus, não acaba nunca. Nossa, aí o povo achou que era fake, ela entrando na árvore. É na Austrália isso, né? Na Austrália tem umas coisas bem doidas de bicho, de animal. Mas essa aí não faz nada, né? Não faz nada o quê? Isso daí te enrola, isso daí te esmaga. Ah, ela é daquela que enrola? É. Tem quem pica e quem enrola, né? Já pensou em fazer um ensaio de casamento em um cemitério? Eita! Essa foi a vontade de um casal no Espírito Santo. Ah, o noivo é agente funerário e a noiva é coveira. Aí sim. Aí é aceitável. Eles se conheceram quando estavam trabalhando. Ah, não! Ou seja, entre um velório e outro rolavam uns beijinhos, né? A fotógrafa que registrou o momento ficou surpresa com a ideia do casal, mas aceitou o trabalho. Vamos ver as fotos! Cadê? Ai, ai! Ai, não sei se eu gostei. Também não. Mas vamos rodando aí as fotos. Tudo bem, a profissão dos dois explica o motivo da sessão fotográfica, mas... Mas aí, se eu fosse fazer um negócio desse, eu já ia chutar o pau da barraca, entendeu? Eu também já ia fazer tudo de preto. Já ia fazer saindo do caixão, tudo de preto, pau, olheirona, uma foice. É. Vestir de morte, sabe? Sério? Eu também, eu também. Não ia fazer de noivinha com o buquezinho. Eu ia vestir o personagem. Também. E no México, durante uma sessão com deputados, o jornalista e ufólogo Jaime Malsan apresentou corpos de supostos extraterrestres. Esse é pra Bárbara, que gosta de ter. Os restos mumificados teriam aproximadamente 60 centímetros e mais de mil anos. Os corpos não foram retirados de naves. Eles teriam sido encontrados no Peru, em minas de algas unicelulares. O que é uma mina de alga unicelular? Ah, é uma mina de água, assim? Ah, é uma mina. Isso, mina de água. Você acredita em ET? Tem foto desse negócio, gente? Tem. Mas tá meio esquisito. Ah, gente, isso aí é... Giz, tô brincando. Hã? Boneco de giz. Foi moldado no giz. Não, gente, é criança. É criança que morreu. Antigamente, morria muita criança, né? Então. Sabe daquelas coisas? Ainda tá sendo investigado, né? Pelo que eu sei. Então, estão investigando ainda se são corpos de extraterrestres. Mas ele pegou, foi numa sessão da câmara lá, tudo bonitinho. É, e outra, né? Se o cara tá lá na frente, a primeira coisa que ele vai suspeitar é ser criança, né? Mas aí, eu gosto de ufologia também. Eu fui dar uma pesquisada. Esse mesmo cara, há um tempo atrás, ele levou também numa sessão da câmara alguma coisa e foi comprovado que era farsa. O mesmo cara? O mesmo cara. Aí ele veio com esse negócio aí de novo. Você acha que existe, Rú? Ah, com certeza. É isso, gente. Tá bom. Nem ficou engraçado hoje. Uma quarta-feira reflexiva aí pra você. Isso, tem isso aí. Mas com muitas informações úteis dessa vez. Você acha que existe ET? Você acha que existe ET? Eu acho. Ah, e falaram que é pra gente continuar com o quadro, né? O Odílio. Odílio. Obrigado aí. Só pra você, Odílio. É isso, até quarta-feira que vem. Quarta não, quinta, eu esqueço. Você apaga, eu apago. Eu apago. Tá bom. Enquanto você vai, eu vou comer essa unha aqui, que ninguém vai ver em mim. De um minuto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música